Em 2008, os Ministérios da Defesa e do Esporte criaram um programa de incorporação de atletas de alto rendimento, tendo alcançado o objetivo chave do trabalho, o de fortalecer a equipe militar brasileira em competições de alto nível, como na última edição dos Jogos Olímpicos, realizados no Rio de Janeiro em 2016. Das 19 medalhas conquistadas pelo time Brasil, 13 foram por atletas militares, o que representou 68% da campanha brasileira na competição. Hoje, o foco dos atletas militares está voltado para o novo ciclo, tanto para os Jogos Mundiais Militares em 2019 na China, quanto para os Jogos Olímpicos de 2020 no Japão. No Rio de Janeiro, a unidade da aeronáutica que treina e cuida de seus atletas é a Universidade da Força Aérea . A antiga relação entre o militarismo e o esporte é considerada como saudável pelos representantes das unidades que concentram essa atividade, como explica o Coronel Gagliardi, vice-presidente da Comissão de Desportos da Aeronáutica. Uma relação, além de saudável, histórica. O desporto nasceu de exercícios militares lá na Grécia Antiga e até hoje vem vindo. A disciplina que é exigida do militar é também exigida do atleta. Valores que tanto uma profissão quanto outra tem que carregar juntos. A maioria dos meus amigos que competiam comigo a níveis tops do mundo já eram militares nos seus países. Então, acho que esse projeto veio para acrescentar e botar o Brasil competitivo. Foi o caso, a gente já pegou o primeiro lugar nos Jogos Mundiais Militares e, assim, agora a gente está competindo de igual para igual, porque os outros países já faziam isso no tiro com arco e nos outros esportes também. Aqui, para mim, a modalidade é excelente. O piso é de primeira qualidade. Tem aparelhos de musculação, tem fisioterapeutas, pista de atletismo. Aqui tem tudo. Entrar no mundo militar foi muito novo. A gente já ingressa com a terceira patente, que aqui dentro já é pesado, já tem uma cobrança. E tem uma cobrança interna também. Cara, nós temos os militares, os melhores do Brasil são nossos, são sargentos. Eu trabalho nisso já há muitos anos, como militar e como homem do esporte na Força Aérea. E ver a Comissão de Esportes da Aeronáutica contribuindo de maneira importante para a realização de um evento único e global, como os Jogos Olímpicos, é a realização de um sonho. Nós somos uma nação e eu tenho um orgulho imenso de representar as Forças Armadas através do badminton. É um orgulho duplo. Eu estou até arrepiado, sabe? Poder defender o país como atleta top a nível mundial e defender as Forças Armadas. Você não tem como descrever uma sensação de você estar no pódio, prestar uma continência de orgulho à bandeira, ao militarismo. Isso tudo é indescritível. É uma coisa que só um atleta de alto rendimento consegue sentir.